E agora você vai acompanhar uma história emocionante que aconteceu aqui em Sergipe e ganhou destaque em todo o Brasil. Uma história com um detalhe inusitado. Por causa de um casal de sapos, duas irmãs nascidas em Sergipe se reencontram depois de 50 anos. Uma delas tem sapos de estimação que ficaram famosos na internet. Chamaram a atenção que ela aproveitou para fazer um apelo e deu certo. A reportagem é da Record TV. 50 anos de espera e alguns sapos depois, um encontro cheio de saudade vai acontecer em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju, onde mora a família da irmã de Creuza. As irmãs nasceram na cidade de Aquidaban, interior de Sergipe. Foram separadas na infância. Cherry ficou no estado e Creuza foi morar com uma família no Rio Grande do Norte. Cherry teve seis filhos. Cuidou sozinha deles. Eu criei seis filhos e digo a você com orgulho, eduquei meus filhos. Se não são formados foi porque não quiserem. Agora, cuida dos netos. Tem neto que mora comigo, entendeu? Eu disse a eles, eu não tive mãe, não tive avó, não tive ninguém, mas vocês têm erro. Depois das crianças, a maior paixão de Cherry são os animais. Em especial, os sapos. E agora, esta paixão ficou maior ainda. Foram os sapos que deram a chance de reunir a família de novo. Foi através do sapo que eu encontrei a minha irmã. As irmãs se falam por telefone. Ah, entendeu? Cherry não sabe que Creuza está a poucos metros dela. Chega a hora da surpresa. Um abraço apertado, guardado por anos. Eu sabia que a gente ia se encontrar a minha irmã. Se lembra quando a gente pedia a irmã, ela não foi bem, para dar de comer a mamãe. A gente não era nada, era só umas criancinhas mil e dias jogadas na rua. Como se fossem os bichos asquerosos. Tanta coisa para contar e compartilhar. Eu estou feliz, eu não sei nem o que eu digo, não sei nem o que eu digo, né? Eu estou feliz. Eu nunca disse que me ama, ninguém nunca disse que me ama. Eu amo o pepinho. Então, a mulher está bom. Eu amo você, meu irmãozinho. E ainda estavam lá dois irmãos. Cadê a Cicinha, minha irmã? Cicinha. Agora, ó. Ah! Ah, Cicinha. Esta família vai precisar de muito tempo junta para viver o novo conto de fada. Então, o sapo foi transformado num lindo príncipe. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Fim da história. Viva! Leite novo, leite novo. E como nos filmes em que os sapos viram príncipes, essa história também teve um final feliz. Um final não. Um momento feliz. Porque agora, as duas vão criar lembranças juntas. E com a ajuda de um mascote especial. E esse dia estava marcado. A gente não ia morrer sem se ver. E se tudo foi através do sapo, não foi por acaso. Agora, o príncipe vai ter que conquistar a outra princesa. Tenho medo dele, mas eu quero que ele fique longe de mim. Ela está muito agradecida, mas longe dela, entendeu? Que linda essa história e que sorte a existência desses sapos, hein? Mudando de ato.